Tô de pé, tamo aí Mais uma chance pra recomeçar E eu só tenho que agradecer Só tenho que agradecer Pai, perdoe meus pecados Sou um ser humano cheio de defeitos Que meu dia hoje seja abençoado Na verdade eu nem sei se eu mereço Ultimamente eu tô de bem com o mundo Os de verdade tá no coração Quero dizer que eu sou grato por tudo Independente da situação Eu tenho tantos sonhos, planos, metas pra alcançar O recalcado vegetando Sempre tentando me atrasar É que na verdade tá passando mal Fazendo mandinga pra me ver cair Transparece inveja na cara de pau No teu desespero cabelo tá aí Eu vou continuar de pé Voar o mais alto que eu puder Nota dando passa com categoria A dificuldade não tirou de letra Sempre agradecendo o cara lá de cima Pra que nunca falte por cima da mesa E pode até demorar É só tu não desistir Que as portas vão se abrir menor E pode até demorar Teu sofrimento vai ter fim E as portas vão se abrir menor Quando tu menos esperar menor Tô de pé, tamo aí Mais uma chance pra recomeçar E eu só tenho que agradecer Só tenho que agradecer Muita fé, vamo aí Mais uma chance pra recomeçar E eu só tenho que agradecer Só tenho que agradecer Só tenho que agradecer